Salve, salve, salve minha galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão, troca de conhecimento e experiência. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Meus filhos, que o Espírito de Deus habite os vossos corações e as vossas mentes, nesta manhã, neste dia, para vocês assimilarem e aprenderem todo o conhecimento, todo o conteúdo que chegar até vocês. Que o nosso Deus possa abençoar e proteger e guardar cada membro dos vossos familiares. Meus queridos, hoje nós vamos trabalhar a nossa quinta e última aula do nosso livro, volume 5 de Filosofia. Na aula passada, nós trabalhamos lá, de modo especial, trabalhamos o mito da caverna, não foi sobre a temática lá. É importante que a gente deve retomar e lembrar para iniciar o nosso capítulo de hoje, sobre a aparência e engano. Vimos e interpretamos o mito da caverna, onde mostrou essa relação de nós estarmos presos em um mundo de ignorância, onde nós vemos sombra, nos iludimos com as aparências das coisas e não conhecemos a realidade. Não foi isso? Hoje nós vamos trabalhar sobre essa temática, ainda, envolvendo a questão da realidade, da imaginação. E vamos trabalhar a temática de realidade e ficção. Então, a nossa aula inicia hoje na página 15 e vai até a página 21 com esse exercício. Tudo bem? Então, nós vamos fazer aí a leitura para que a gente vá falando um pouco sobre a nossa aula. Hoje nós temos três páginas com texto para a gente refletir sobre elas. Então, vamos fazer a primeira leitura da nossa página 15. Na Grécia Antiga, Aristóteles afirmou que o ser humano é o mais imitador dos animais e que o aprendizado começa pela imitação do que percebemos à nossa volta. Segundo ele, imitamos não apenas as utilidades ou os outros, atitudes dos outros, como andar ou falar, por exemplo, mas também acontecimentos, seres vivos e objetos que nos cercam. Fazemos isso por meio das obras de arte, pinturas, esculturas, música, poema, dança, texto, literário, peças e teatro. Aristóteles afirmou que apreciamos as obras de arte quando elas imitam algo de um modo convincente, ou seja, quando olhamos para uma delas e logo pensamos isso parece real ou isso poderia ser real. Essa ideia foi seguida à risca por muito tempo, mas nem todos concordam com ela. Por isso, nas últimas décadas, vários artistas vêm se dedicando mais à invenção e à fantasia. Sente-se livre para criar obras que expressam os sentimentos e as coisas pensadas, imaginadas. Assim, eles tornam mais evidente a possibilidade de pensar sobre o que não existe ou pelo menos sobre o que não podemos provar que existe por meio dos cinco sentidos. Contudo, quando se pensa dessa maneira, será que uma nova realidade passa a existir ao lado da anterior? Se acreditamos em algo, isso passa a existir de algum modo? Ou, se pensando não é critério ou ser pensado não é um critério suficiente para se afirmar que algo existe? Perguntas como essas podem nos ajudar a refletir sobre a ficção, ou seja, a respeito de histórias, mundos, seres e objetos imaginados que aparecem em filmes, clipes musicais, peças teatrais, romances, história, em quadrinhos ou mesmo na internet. Afinal, um dos critérios mais utilizados pela pessoa para afirmar que algo existe é o fato de percebê-lo com a ajuda dos sentidos e por meio das obras de ficção podemos ver e ouvir coisas imaginárias. Além disso, não podemos ver, ouvir, tocar ou sentir muitas coisas que a maioria das pessoas afirma que existem. Sendo assim, devemos acreditar na ficção, devemos acreditar em tudo que vemos ou duvidar de tudo o que não vemos. A ficção deve ser considerada uma forma de aparência ou uma nova forma da realidade. Pense nisso e participe do diálogo filosófico sobre mais esse tema. Então, meus filhos, minhas crianças, meus adolescentes do sétimo ano, a primeira coisa a ser discutida na nossa aula de hoje é o fato de que, segundo Aristóteles, nós somos um animal que aprende desde o nascimento até a morte por imitação. Então, nós somos uma espécie de ser vivo imitador. Por exemplo, se você pegar uma criança e deixasse ela se desenvolver no meio de animais quadrúpedes, ela não iria andar ereto como os seres humanos andam, ela iria andar como os animais de quatro patas. Da mesma forma, uma criança, um bebê, só aprende a andar porque ele vê como o adulto anda. Uma criança, nós aprendemos a falar porque nós nos relacionamos com o adulto que já falava. Então, Aristóteles vai dizer que o homem ele imita, a sua vida, a sua relação existencial é de imitação do nascimento até o final da vida. Ele vai sempre aprendendo, não só imitando atitudes humanas, mas, segundo ele também, o ser humano ele aprende, ele vai imitando os outros seres vivos, as outras espécies. E fazendo essa imitação, segundo ele, o ser humano vai reproduzindo essa imitação em peças artísticas, seja pela pintura, seja pela música, a escultura, o poema, vai expressando isso na arte. E segundo Aristóteles, tinha o pensamento que a arte, ela chamaria o ser humano mais atenção, aprendia mais a nossa atenção quando ela assimilava com a realidade. Quando nós deparamos com imagens, com uma obra de arte que nos remete à realidade. E aí as pessoas dizem, isso parece real, ou isso poderia ser real. Contudo, nós temos que entender que a interpretação das artes foi evoluída, a arte foi inovada. Então, a arte hoje não é só imitação, mas a arte é criação, a arte é imitação, é criação e reinvenção. Então, a arte ela evoluiu tanto que ela passou até a ser ficção. E aí nós deparamos com um embate filosófico. se nós, como nós vamos diferenciar algo que existe, algo que seja real diante da ficção, já que a maioria das pessoas só acredita se algo se existe se elas verem, se elas escutarem, se elas tocarem. E, por exemplo, os filmes de ficção, a arte de ficção, ela envolve sentido. E nós já vimos lá na aula passada que muitas vezes o nosso pensamento, a nossa imaginação, ela sofre influência das nossas emoções. Então, muitas vezes nós nos envolvemos com um filme de drama, muitas vezes nós nos envolvemos com um filme de romance, um filme fictício, que nós ficamos emocionados, muitas vezes nós até choramos. E muitas vezes nós ficamos até com medo das cenas do filme como se fosse tão real se tivesse acontecendo de fato com isso. Então, a pergunta que se faz da nossa aula de hoje é bem instigante quando nos questiona. Será além disso não podemos ver, ouvir, tocar e sentir as coisas a maioria que as pessoas acreditam que existem. Sendo assim, devemos acreditar na ficção? Devemos acreditar em tudo que vemos? Ou duvidar de tudo que não vemos? Será que algo só existe porque nós vemos? Será que algo existe somente porque nós pensamos? Ou será que algo só existe porque nós acreditamos? Então, é bom a gente interrogar e imaginar sobre isso. Agora nós vamos fazer a leitura da página 18 para que nós venhamos compreender como esse pensamento evoluiu e como ele foi discutido e foi pensado por também teóricos modernos. imaginar e conhecer página 18 Imaginar não tem limites para criar seres e situações mas será que ela ajuda a formar um conhecimento seguro da realidade? Aristóteles se preocupou com essa questão e investigou qual a contribuição da imaginação para o conhecimento. Segundo ele, a imaginação em grego fantasia é a capacidade que temos de formar imagens ou representações de algo em grego fantasmata de acordo com a memória o desejo a motivação a linguagem o pensamento de cada um. Por isso Aristóteles considerava que a imagem é fruto do que percebemos na realidade e também da nossa capacidade intelectiva de criar imagem conforme nossa vontade. Observe a imagem seguir. Então aí na tela nós temos a imagem de um cavalo real e nós temos uma pintura que envolve algumas características e mais algumas criatividades do cavalo. Inclusive o nome da pintura é cavalo. Não é isso? A fotografia traz uma representação bastante próxima de um cavalo real. Mas na pintura o artista soltou a imaginação e acrescentou novos elementos à figura do animal. Ainda que essa representação seja bem diferente da imagem de um animal real, é possível reconhecer o que o artista quis representar por meio porque conhecemos cavalos reais. A imaginação não para por aí. Além de criar representações de imagens reais, mesmo que modificadas, ela pode criar seres que não existe. Um exemplo é o cavalo alado, o pegas, citado na mitologia grega. Apesar de não existir cavalo alado, na realidade, a imaginação humana juntou aspectos de seres reais, como cavalo e ave, para criar essa quimera. Então aí vocês têm a imagem de um pássaro, temos aí mais a imagem de um cavalo que o resultado das asas com o corpo do cavalo, nós criamos o pegas, uma quimera. Pensando nessas questões, Aristóteles concluiu que a imaginação não tem o compromisso de representar corretamente a realidade, uma vez que o ser humano deseja o que o ser humano deseja, tem vontade, imaginação, torna-se um ingrediente importante para orientar suas ações no mundo. Além disso, um mundo sem imaginação não teria a mesma graça. A mitologia, a literatura, a poesia, o cinema, o teatro e outras formas de arte são exemplos de conhecimentos que se constroem com base na capacidade imaginativa do ser humano. Minhas crianças, a imaginação é o antídus para a criação, a imaginação é a fórmula para a invenção, a imaginação é o motor gerador e criador de muitas artes. Então, nós temos aí essa relação entre imaginar e conhecer, essa relação também, entre imaginar e criar. Então, o fundo do raciocínio e o fundo teórico da nossa discussão é o seguinte, segundo Aristóteles, nós somos um ser que aprende por imitação, mas também nós somos um ser que tem um potencial imaginativo muito grande. Então, Aristóteles vai dizer que primeiro nós aprendemos imitando o que existe e depois a partir desse contato, dessa relação de experiência com o que existe, nós somos instigados, incentivados a imaginar, a criar, a reinventar aquilo que existe no mundo. Então, por isso que aí existe o cavalo e o artista ele solta a imaginação e faz uma pintura é inspirada no cavalo. Só que nós só reconhecemos a imagem aparentando o cavalo porque, segundo Aristóteles, nós já tivemos contato com o cavalo. Então, a partir dos elementos, a partir dos objetos que existem no mundo em que nós temos contato, é como se a nossa mente tivesse contato com o objeto e ela fotografasse esse objeto e mandasse uma imagem para a nossa mente, para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, junto com a nossa razão, com a nossa imaginação, ele fizesse montagem, ele fizesse uma edição dessa imagem que vai para a nossa mente e assim a gente cria uma nova imagem, com cor diferente, com formato diferente, ou com inspiração diferente. Então, é por isso que o ser humano, por exemplo, ele cria algo imaginário que não existe o concreto, a obra, por exemplo, o animal pensado no imaginário, mas aquilo que inspirou a ele imaginar existe. O exemplo que nós temos da quimera, do cavalo Pegas. Então, na realidade, não existe cavalo que voa, não existe, vocês adolescentes, as meninas acreditam muito no unicórnio, não existe o unicórnio, mas existe a parte do unicórnio em animais específicos. Então, o filósofo David Hume, já um filósofo, já no período moderno, ele vai pensar, ele também é um empirista, inspirado com as teorias de Aristóteles, ele vai pensar isso que o Aristóteles falou de forma diferente, então David Hume vai dizer que existem as chamadas ideias simples e existem as ideias complexas. Então, quais são as ideias simples? São aquelas que nós imaginamos, pensamos, temos a imagem na nossa cabeça e podemos comprovar que isso existe. Por exemplo, cavalo existe, por exemplo, renuceronte existe, já o unicórnio não. contudo, o que o homem imaginou criou uma ideia complexa, ele imaginou um cavalo com cor do arco-íris, o arco-íris existe, ele pega o chifre do unicórnio lá, coloca no nariz do cavalo e ele cria o unicórnio que vocês acreditam, muitos acreditam que existe. Do outro lado, é também a quimera que nós falávamos no texto que tem a imagem, o pássaro existe, o cavalo existe, mas cavalo que voa não. Então, pega ele o que é? Segundo David Hill é uma ideia complexa, ela pode ser imaginada, ela pode até ser criada, mas comprovada real da existência desse ser não. Por exemplo, se eu falo assim, é uma montanha de ouro, existe montanha de ouro? Não, existe montanhas e existe o ouro, mas nós criamos uma ideia complexa de uma montanha de ouro. Ok? Então, meus filhos, não esqueçam, a filosofia quer que nós venhamos aguçar a nossa imaginação, mas que a nossa imaginação está a serviço da criação, da reinvenção, mas que nós também não podemos viver no mundo da ilusão, da ficção. nós temos que separar o momento da ficção com o momento da vida real. Então, meus filhos, na página de vocês, 20, vocês têm um texto que mostra que existe muitos modos de existir. você faz essa leitura desse texto, que eu não vou ler no quadro para a nossa videoaula não ficar muito grande, mas você lê esse texto, existem muitas formas de existir. Como eu posso provar que eu existo? Eu perguntasse para vocês, meu filho, minha filha, será que você existe? E se você for apenas a imaginação de alguém? Se você for apenas um sonho? ou que isso não passe de um desejo à vontade de alguém de ter uma turma, um amigo fictício e você seja isso. Como provar a nossa existência? O Redé Descartes fez isso, nós vamos estudar essa aula mais adiante. Mas o que eu quero que vocês entendam, meu filho, é que existe forma de existir no pensamento, existe forma de existir na literatura, na arte, na poesia, na produção intelectual, na lembrança das pessoas e existe também forma de você existir real como você existe hoje. Muitas vezes, não é? Nós até existimos de uma forma real, mas nós somos invisíveis, somos esquecidos para muitas pessoas e até, não é? No grupo onde fazemos parte. Ok? Para fechar na página 21, a nossa aula, nós temos aí o filósofo Jean Paul Sartre, Olhar de Filósofo. No século XX, um filósofo francês chamado Jean Paul Sartre destacou uma diferença fundamental entre o modo de existir das coisas e das pessoas. Segundo ele, as coisas são pensadas e planejadas por alguém antes de existirem, mas as pessoas primeiramente nascem, ou seja, começam a existir. Somente depois isso planejam seus próprios modos de ser, pensar, agir e conviver. Assim, elas transformam sua existência dia por dia com as escolhas que fazem e as atitudes que tomam. Por isso, talvez, encontramos coisas iguais, mas não pessoas iguais. Então, o que o Jean Paul Sartre nos orienta é o seguinte, meus filhos, vocês podem até encontrar no mundo, no meio de vocês, objetos iguais, mas pessoas iguais jamais. Por quê? Porque os objetos antes de existirem, primeiramente, eles são pensados, primeiramente, eles são imaginados. Os seres humanos, não. Por isso, a frase que resume o pensamento de Jean Paul Sartre do seu existencialismo é a existência precede a essência. Primeiramente, nós existimos, tá? Depois, tá? É que a nossa essência vai sendo elaborada, vai sendo pensada com as nossas escolhas. Então, uma pessoa, segundo Jean Paul Sartre, ao nascer, ela ainda não é nada. Ela vai se tornando alguma coisa a partir das suas escolhas que ela vai fazendo. Então, aí embaixo, às vezes, tem a frase que resume o seu pensamento, né? Uma pessoa transforma a sua existência a cada escolha que faz. Por isso que não há pessoas iguais. Porque todo dia, todo momento, nós fazemos escolhas diferentes. Nós, não é? Temos gostos diferentes, nós temos atitudes diferentes. Então, não temos como nós sermos iguais, não é? Primeiramente, a pessoa, ela tem que nascer, ela tem que crescer, tá? Pra depois, ela poder escolher quem, de fato, ela quer ser. como ela quer ser. Como ela quer existir. Como ela quer ser lembrada. Ah, então, por isso que ele ressalta isso, tá? Os objetos, eles são, eles podem ser iguais porque eles podem ser criados, né? Por uma pessoa, pela única pessoa. Ou pode ter pensamentos de pessoas diferentes para criar algo igual. Mas as pessoas, jamais, né? Elas são iguais porque as pessoas, não é? Fazem escolhas diferentes. então, nós vamos ainda aprofundar o pensamento desse filósofo em aulas posteriores. Beijo no coração de todos os meus filhos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Xalão! e aí e aí